O Ministério da Educação abre nesta segunda-feira novas inscrições no programa de Bolsa Permanência para estudantes de indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas pela internet por meio do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência disponível no endereço eletrônico cisbp.mec.gov.br. O programa é destinado à concessão de bolsas para estadias de estudantes de graduação em instituições federais de ensino superior, que têm por finalidade minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.